VOCÊ TEM A NOSSA FORÇA O SOSCAM DE APD Reira em Nova Iorque Criou a nova vida junto com o Dedé e o Jugal Depois o Jugal saiu, passou o Wendel Alexander Conhecido com o Del, o Dedé, o de APD Reira E esse cara aqui foi o grande incentivador da família Eu, o Wagner e o Fabiano, o irmão A gente aprendeu através dele Ele era aluno do nosso tio Geraldo Flores E depois pegou a frente da família Foi levando todo mundo para o tatame E hoje estamos aí, defendendo o nosso Jugal O que é que a gente vai fazer Tem até uma história famosa, né Léo? De uma luta, você e o JSP na DCC Que o homem ajudou bastante no resultado Conta essa história para a galera aí Chegou na hora de terrapa, a luta, ele foi... E você não tenta dar uma hora para o ator A gente tinha comentado que o JSP era muito forte O JSP internava com o teu irmão no Canadá Com o Wagner e o Fabiano, não é isso? Não, o Wagner que apresentou o Wagner tudo ali Botou ele no RASC para treinar e tudo Ele tanto chama meu irmão de mestre E pode até longe por causa disso Aí, falando que o Jorge vai ser forte O Wagner tinha falado que ele é um atleta, sabe? Dedicadíssimo Na hora, ele falou Pô, tenta esse RASC Falei, pô, não é RASC Eu fiz no RASC Pode tentar que funciona, isso pega Eu fiquei meio duvidoso Durante a luta, assim, na hora Ele agarrou o meu pescoço E o Del começou a lutar Aquela, aquela, acredita, acredita Eu falei, será, cara? Eu empurrei ele, tu vê na frente Eu empurro o Jorge, assim, eu falo Se ele botar mais a vez, ele vai estar insistindo no erro Aí ele vai se empurrar, vou arriscar Então ele voltou e grampeou ali forte Aí ele progou Acredita que ele Eu falei, Léo, vou tentar Não, foi mesmo Entendeu? Vamos botar isso no ano Bacana, Léo E agora, falando um pouquinho Eu tava conversando com o Del aqui em off Ele falou que a tua categoria é 70kg Você vai fazer essa luta até 77kg e depois vai 70kg direto? É, isso é uma coisa que eu tava pensando já com ele sobre isso Vendo o que vai fazer depois Eu acho que é uma coisa de cada vez Eu vou mudar, subir aí, ver o que vai dar E depois no final a gente vai começar a bater Ver se eles lideram 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 E é algo que eles acham Ver se eu ficar no 70kg ou no 77kg O que eu tenho vida pra 77kg É só uma questão de trabalho Comercial e com limpeza Isso aí, meu amigo Boa sorte amanhã E Del, parabéns pelo trabalho mais uma vez aí Obrigado, Zé, meu amigo